Oi, eu sou o Gui e recentemente estou passando por uma espécie de crise criativa, até eu não sei sobre o que gravar. Então eu vi uma tag lá no canal do Victor Almeida, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e na tela, caso vocês não conheçam o canal dele, é muito interessante, conteúdo sobre livros, muito bom. E como tem a ver um pouco com o conteúdo do meu canal, hoje eu vou fazer a Geek Tag. E de novo eu vou pedir desculpa caso dê alguns desfoques no vídeo, a culpa não é minha, eu já tentei resolver esse problema. A minha câmera, que é um cocô. A tag consiste em basicamente responder algumas perguntas relacionadas ao Cultura Geek ou Coisas Geek, whatever, eu vou ler as perguntas agora e responder. Eu vou ler pelo celular, tá bom? A primeira pergunta é, guerreiro, ladrão ou feiticeiro? Tipo assim, eu não sou aquela pessoa que joga RPG, tá? Eu sempre quis jogar RPG de mesa, mas nunca tive oportunidade. E RPG Online, eu sou a pior pessoa do mundo pra tentar jogar. Eu baixo o jogo, eu começo a jogar, tipo, eu jogo umas três vezes e paro, ou nem chega isso. Recentemente eu fiquei uns três dias baixando o jogo. Mentira, não foi tanto assim, foi umas horas, mas enfim. Baixei o jogo, tipo, eu fiz o meu personagem, comecei a jogar. Eu não joguei nem uma hora, acho que, do jogo, foi menos. Eu joguei, tipo, uns 20 minutos e eu parei de jogar e nunca mais abri o jogo. Tá lá, ocupando espaço de vario no meu computador. Tipo, eu não tenho paciência nenhuma pra ficar dedicando horas e horas ao meu personagem e... Eu não consigo, tá? Talvez eu vá perder amigos aí na vida por causa disso, mas fazer o quê? Mas, tipo, nas poucas vezes que eu tive que escolher, eu optei pelo feiticeiro, tá? Porque ele usa magia. Pra mim isso é muito foda. Então, se a pessoa usa magia, eu vou escolher ela. Se não tiver a opção, que é meio difícil, eu acho, eu vou escolher o ladrão. A segunda pergunta é, matéria preferida na escola? Eu acho que é em inglês a minha matéria favorita, só que... Não ao mesmo tempo. Tipo, a minha matéria favorita é decidida quando o professor que dá aquela matéria é muito bom. Alguns anos atrás, minha matéria favorita era a história, tá? Porque o professor é incrível, o professor de história que eu tinha antes. Hoje em dia, eu não gosto de história. Acho um cocô. Minha professora é boa, mas não sei. Não gosto. Terceira pergunta. Qual seria o seu patrono? Eu já fiz vários testes pra saber qual seria o meu patrono. E sempre dá que é um cachorro, tá? Não sei porquê, mas é um cachorro. Então, na teoria, é um cachorro. Se eu pudesse escolher o meu animal favorito pra representar o meu patrono, seria um furão. Furão é o melhor animal do mundo. Desculpa, ele é muito bonito, ele é muito lindo. É um furões. Me dê um furão aí comigo. Quarta pergunta. Qual o seu super-herói favorito? Tipo assim, eu li Guerra Civil há uns três anos atrás. Dois anos atrás. Não sei. Esquece. Mas, enfim. O meu super-herói favorito é o Demolidor. E não venham falar, tipo, ai, você gosta do Demolidor por causa da série. Não, tá? Eu já gostava do Demolidor antes. É o meu super-herói favorito. Lide com isso. Inclusive, a quinta pergunta é Marvel ou DC? Tipo assim, eu leio muito mais coisas da DC, tá? Eu leio muito mais coisas da DC, tipo, disparadamente, muito mais coisas da DC. Porque eu acho que o material, os clássicos da DC são incríveis, tá? Porém, a Marvel marcou minha infância diferentemente da DC. Tipo, hoje em dia, eu tô lendo muito mais coisas da DC. Mas, no meu coraçãozinho, está a Marvel, tá? Eu cresci vendo X-Men Evolution e, tipo, a primeira HQ que eu li foi Uma Dome-Aranha. E, cara, eu amo muito mais a Marvel. O primeiro filme também foi X-Men, cara. Eu acho bom. Mas, enfim. Marvel. A sexta pergunta é... Como vocês se mantêm em forma? Esportes não contam. Eu me mantenho em forma falando, tá? Sabe por quê? Porque, como vocês já devem ter percebido, eu mexo bastante os braços enquanto eu falo. Então, acho que esse é o maior exercício que eu faço. A sétima pergunta é... Qual seria a sua carreira dos sonhos? Momento que vocês vão ficar pasmos ao saberem, tá? Se preparem. Eu quero ser dublador, tá? Minha voz não é boa, eu sei. Mas, só que um dublador não precisa ter a voz boa, tá? Isso é uma coisa que vocês precisam saber antes de tudo. O meu sonho é ser dublador porque eu acho incrível o trabalho deles, tá? Eu acho incrível você dar voz a um personagem e trazer ela pro teu país, pra tua linguagem. Nossa, eu acho incrível, cara. Dubladores estão de parabéns. Eu levo como inspiração o Wendell Bezerra e o Guilherme Prix, que é o meu favorito de todos. Eu acho ser dublador uma profissão incrível e eu quero ser dublador. A oitava pergunta é jogo de videogame favorito. É o seguinte, tá? Eu joguei God of War a minha vida inteira e eu acho que God of War é o meu jogo favorito de videogame. Eu ouvi o meu irmão jogando e eu queria jogar. Uma vez eu joguei e inclusive apanhei porque eu passei de uma parte que tava jogando. Enfim, mas o meu jogo favorito pela história e por tudo é The Last of Us. Eu nunca joguei The Last of Us, tá? Porque eu tenho um Xbox, eu já tive a oportunidade de jogar, eu joguei lá fora. Mas eu quero muito poder ter a chance de jogar The Last of Us, tá? Eu acompanhei a série de gameplays do Funk Black Cat. Eu vou deixar a tela também. Provavelmente vocês conhecem ele. Mas eu nunca joguei o jogo. Isso é meio que vergonhoso. Tipo, o meu jogo favorito de videogame eu nunca tive a chance de jogar. Quer dizer, a chance eu tive, mas eu nunca joguei. Então, a nona questão é... Conte a coisa mais nerd sobre você. Não é uma pergunta, mas... Acho que a coisa mais nerd é que eu chorei vendo o trailer de Jurassic World. A décima pergunta é... O filme mais nerd da sua coleção? Os únicos filmes que eu tenho é Harry Potter, A Pedra Filosofal, A Câmara Secreta e uma fita de um chamado. O que é bem irônico. Décima primeira questão é... O meu videogame favorito é o Playstation, tá? Eu tinha o Playstation 1, o Playstation 2 e eu não terei, eu acho, um Playstation 3 porque minha mãe me deu um Xbox 360. Mas um dia eu vou ter, tá? É meu videogame favorito. Décima segunda pergunta. Qual é a palavra mais longa que você conhece? Pneumo ultra, microscópio silicovo, canocuneose. Que é a maior palavra da língua portuguesa. A décima terceira questão. Com qual personagem fictício você fantasiou quando era criança? Ash, do Pokémon. Fantasiou é tipo você se imaginar na pele dele, né? Então, é o Ash. Eu ficava brincando que eu tava capturando Pokémons. Era incrível. A minha mãe colecionava bonecas, tá? Ela tinha uma boneca que tinha uma bola, assim. Tipo, enfim. Era do tamanho de uma Pokébola. Aí eu pegava ela e ficava pulando por aí, fazendo uma gazela fingindo que eu tava capturando Pokémons. Verdade isso aí. Não me orgulho. Mas enfim. Décima quarta pergunta. Aqueles caras durões e populares da escola. Amigos ou inimigos? Tipo, eu sou amigo de todo mundo que tecnicamente deveria praticar bullying contra mim. Então, gráficos old school ou os mais modernos em 3D? O que mais me preocupa num jogo é a jogabilidade dele e a história. Então, foda-se. Décima sexta pergunta. Cantada mais nerd que você conhece? Décima sétima pergunta. Você tem algum talento inútil e aleatório? Qual é? Eu sei a maior palavra da língua portuguesa. Não sei falar ela. Acho que é esse meu talento inútil. Décima oitava pergunta. Qual foi, até hoje, a sua maior realização nerd? Eu li todas as HQs que pertenceram à Guerra Civil. Mas, isso não é uma coisa muito foda. Mas eu li todas elas mesmo. Tipo, em duas semanas. Eu fiquei muito feliz por ter terminado isso. E a última pergunta é... Se você pudesse ter qualquer superpoder, qual seria? Terra de transporte, cara. Tipo, seria muito massa. Eu poderia, tipo, ir pra escola. Aí voltar pra casa. Daí, tipo... Ah, acho que eu vou ali em Miami. Aí parava lá e voltava. Terra de transporte é o melhor poder, tá? Então, pessoas. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da tag, tá? Eu realmente tava sem ideias. Aí eu tive que improvisar pra não ficar sem vídeo, né? Bom, eu vou taguear você que tá vendo o vídeo. Se quiser responder essa tag, fique à vontade. Eu vou deixar todos os links que eu citei no vídeo também na descrição. Pra vocês darem uma olhada. Inclusive, já que esse canal aborda temas da cultura pop e coisas em geral. Eu quero lembrar vocês que as votações pro People's Choice Awards já estão acontecendo. Então, vou deixar o link na descrição ali. Lembrando que vocês votarem lá em The Walking Dead na série de drama, tá? Não tô recebendo nada pra fazer isso. Só quero lembrar vocês mesmo. E se você gostou do vídeo, deixe seu curtir ali embaixo. Vai me ajudar bastante. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos pra eles conhecerem aí o meu hobby. E também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ah, e também me siga nas redes sociais, né? Pra vocês ficarem ligados quando vai ter vídeo novo. E é isso. Não tenho mais nada pra falar, não. Tchau!